Seja bem vindo ao canal, hoje eu vou mostrar pra vocês a sica que estava com coxunilha que eu fiz aquele tratamento que eu cortei que não ficou nenhuma folha, olha só como é que ela está. O marido está fazendo a manutenção aqui de novo, ele vai cortar a grama daqui a pouco para mostrar pra vocês, olha aí, nasceu de novo, então resolve, a receita que eu fiz resolveu. E quem não viu o vídeo aí, vou deixar o link aí abaixo na descrição para vocês verem como é que eu fiz óleo e sabão, vou deixar o link aí abaixo para vocês verem, essa palmeirinha aqui, ela era desse lado aqui da piscina que eu falei pra vocês. Aí aqui eu vou mostrar as outras também que estavam com um pouco de ataque de coxunilha que eu também coloquei, remédio. Eles estão fazendo a manutenção aqui da grama novamente, né, porque tem que estar direto. A outra aqui ó, coloquei ó, resolveu também, ela estava toda atacada, esses amarelinhos aqui ainda é deles ó, como eu coloquei o óleo deu uma queimadinha, mas resolveu. Agora eu vou mostrar ali a outra palmeirinha, aqui fica as edicórias, né, que vão fazer manutenção daqui a pouco também. Aqui ele já começou a fazer, cortador de grama, que era a outra que estava com ataque de coxunilha. Olha aí ó, não tem mais, mas as palhas que ficaram nela foram só essas ó. Olha aí ó, isso aqui é resultado do óleo que queimou um pouquinho, mas resulta, matou ela, as que nasceram novamente, é tudo saudável. Vocês lembram que aqui estava tudo cheio de pintinhas amarelas? Pois é, então a solução resolveu, comigo aqui deu certo. Dá uma queimadinha nas folhas? Dá, mas ela vai renovar as folhas e fica mais saudável, né. Aqui é em volta da piscina esse gramado, aqui da chácara. Aí a gente veio pra cá pra fazer a manutenção das plantas. São poucas plantas que a gente tem aqui, não tem muitas não. Ainda vai limpar ali a piscina também. Então depois que ele fizer a poda aqui em volta da grama, né, que ele vai passar com o carrinho aqui, mas... Aí eu vou ver se eu mostro pra vocês. Se não terminar muito de noite, né. Então fica aí com a imagem dessa linda palmeirinha aqui, deu certo gente, tô muito feliz. Achei que eu ia perder ela. Olha só como as folhas dela nasceram, bem revigoradas. É muito linda. Deixar uma foto dela, de como ela estava, quando ela foi podada, como ela ficou e agora como é que ela está. Aí depois eu mostro como ela ficou depois da poda aí em volta dela. Deixar as fotos aí pra vocês verem. Deixar as fotos aí. Deixar as fotos aí. Ficou a palmeirinha depois da poda aí em volta. Agora dá pra te ver bem. Aqui ficou um pouquinho disso de... A grama quando a parada fica normalmente assim, né. Porque corta a parte verde, fica essa parte marrom embaixo que vai brotar de novo. Mas olha aí. Não tem coxunilha mais. Tá? O link do vídeo onde eu faço a manutenção daqui, que eu descubro que ela está com coxunilha pra vocês verem. Quem quiser ver vai aí na descrição do vídeo abaixo. E o link vai estar lá. Vou mostrar ali as outras que foi a parada a grama em volta também. Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.